Música Um mutirão da limpeza na zona rural do Brito aconteceu no último sábado. Cerca de 30 pessoas participaram da ação que envolveu capina e limpeza das margens da estrada. O vereador Chico Fanica da rede pediu apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e teve o pedido atendido. No sábado passado agora nós juntamos uma turma de amigos aqui da região do Brito. Umas 30 pessoas mais ou menos e fizemos a limpeza dos trechos da estrada, 18 quilômetros de Ponte Nova Brito. E uma cafetalização que todos ajudaram, sabe? A prefeitura, através do secretário Heitor, entrou com o caminhão com a máquina para limpar os lixos que ficavam na beirada da estrada. Então fizemos, depois almoçamos e fizemos uma acompanhação gostosa lá até de tardinha. Resolveu o problema da estrada, porque a estrada estava toda fechada com o mato, né? Então todo ano a gente faz isso, já é normal há 20 anos, sabe? Então agora a estrada está bonitinha, toda rosadinha, não tem perigo de acidente nem nada mais, graças a Deus. Então estamos aí, ano que vem, se Deus quiser, para fazer o serviço de novo. O secretário municipal Heitor Raimundi destaca essa importante parceria com a comunidade na conservação e melhorias das estradas rurais do município. A parceria é o interesse do vereador e já existe esse interesse da comunidade há vários anos. E é de extrema importância para a prefeitura, para vir como secretário, que tem que estar fazendo a manutenção. E fazendo essa limpeza fica fácil para as patroas passarem para poder fazer a limpeza, evitando assim, facilita o trabalho da máquina, porque faz a limpeza e aí o cascalho fica limpo, você remove o cascalho com facilidade, faz um trabalho melhor. Então assim, é de muita importância e aproveitar a oportunidade mesmo para agradecer, não só o vereador, mas toda a comunidade. E que beleza que se todas as comunidades se mobilizassem para poder formar essa parceria, que facilita muito, porque hoje a modificação da vegetação é diferente. Antigamente era um mato fraco, hoje é a braquiária, a braquiária volta muito rápido. E quando ela voltar rápido, cresce muito, dificulta muito o trabalho. Então você tem que estar cortando com a patroa uma carregadeira para fazer a limpeza e acaba tendo essa dificuldade. E quando a comunidade se mobiliza e faz essa limpeza, facilita tanto para a comunidade como para a gente. O trabalho da gente desenvolve muito. O trecho que nós temos de estrada é muito grande, temos quase uns 600 quilômetros de estrada. Então assim, quando facilita, melhora muito o trabalho da gente. E aproveitar também para ressaltar aqui que a comunidade do Gentil também sempre se mobiliza fazendo essa limpeza. Então Jorge, as pessoas lá da comunidade, ano passado fizeram, quase todo ano eles também ajudam muito nessa limpeza. Então agradecer a comunidade também do Gentil que quase todos os anos se mobiliza também para poder fazer o mesmo. Facilita muito para a gente. Muito obrigado a todos.